Agora a gente começa conversando com Moisés Albuquerque. Oi Moisés, bom dia. Bom dia Ivanúcia, bom dia a você que nos acompanha aqui na tela da TCM. Bom, o assunto de hoje é vacina, né? A gente tem visto aí nessa semana, sobretudo, semana passada, os governadores dos estados brasileiros cobrando do Ministério da Saúde o envio de novas doses de vacina para a imunização da população de uma forma mais massiva. O fato é que ontem, já depois de muitas cobranças, o ministro da Saúde apresentou um cronograma bastante arrojado para os governadores. Afirmou que deve até o final de julho destinar 230 milhões de doses para os estados brasileiros. Um número bem arrojado e bem acima da expectativa que já havia sido criada. No entanto, nenhuma dessas doses que são aí projetadas estão disponíveis já para o brasileiro. Para esse cronograma apresentado pelo ministro, essas primeiras doses começariam a chegar no mês de março e seriam distribuídas da seguinte forma. 10 milhões de doses vindas da China, da vacina de Oxford, produzida pela AstraZeneca. E depois disso, 10 milhões de doses da Sputnik, que é uma vacina da Rússia, que também não chegou. 20 milhões de doses da Covaxin, também vindas da Índia. Vale destacar que tanto a Sputnik como a Covaxin ainda não foram aprovadas pela Anvisa. Então, há um prognóstico, uma perspectiva de compra. No entanto, não tem aprovação ainda da Anvisa. Há ainda 30 milhões de doses chegadas da Moderna, até o dia 31 de outubro. E fazendo conta também a Covax, 10 milhões de doses também, 30 milhões de doses da Coronavac, contratadas pelo Ministério da Saúde, que já estão contratadas, mas também não chegaram. O fato é que há muita promessa em torno disso, no entanto, pouca prática. A expectativa, se confirmada, de fato, vai dar um passo importante para a vacinação da população brasileira. No entanto, esses números apresentados pelo Ministro da Saúde são ainda números a acontecerem. Não existe, de fato, essa vacinação. A expectativa maior também se volta para o Instituto Butantan e para a Fiocruz, que vão produzir vacinas aqui no Brasil. Isso, sim, pode dar um passo ainda mais largo na imunização de toda a população brasileira, que é o que a gente espera, o quanto antes os brasileiros estarem vacinados. Mesmo se cumprindo, é um plano ainda a longo prazo, o que aumenta também a nossa apreensão diante de tantas variantes do vírus. A longo prazo, até porque esse primeiro momento, como a gente tem acompanhado, a vacinação se destina aos profissionais da saúde, aos idosos, uma faixa de risco ainda maior. Então, ainda há outros grupos prioritários que não receberam a vacina. Então, a expectativa é de que o governo possa agir rápido para diminuir esse prazo de imunização e garantir a segurança da população brasileira. É isso, obrigada, viu? Valeu, Ivanúcio, bom dia, até amanhã. Até amanhã, mas é isso.